Escrevedeira da Túnel, conhecido também como Tentilão de Palas ou Emberiza Palase. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia. Ela possui 14 centímetros de comprimento. Sua principal alimentação consiste em sementes, mas durante a reprodução ela alimenta seus filhotes de insetos. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia. A Escrevedeira da Tundra é uma espécie nativa de diversos países da Ásia.